Cara, você comentou que vai pra Copa do Mundo Feminina? Vou! Você vai fazer a cobertura pro seu canal, pro seu projeto, mas também pro Casetv. Como é que você vai manejar as duas coisas? Ah, quando chegar lá eu vou ver. Eu vou decidir quando eu chegar lá, a gente decide como é que vai ser. Tá, espera eu chegar. Nem cheguei, amor. Aprendi isso na terapia. Isso é um problema para a Fernanda de Julho. A gente tá em abril ainda. Isso é muito coisa. Não é muito a gente também. Ih, gente. Fernanda de Julho que tem que estar preocupada com isso. A de abril tá aqui, ó. Vênus. Um curtir. Ai, me deixa. Tá tudo certo. Eu hein, pegar bombinha já já. As pessoas não tão me ajudando na minha arma. Entendeu? Lá a gente vai ver como é que faz. Tá. Mas o que a Fernanda de Abril tem? Tá no papel. Não, tá com certeza. Tá tudo certo. Mas a de abril, o que ela tem? A Fernanda de Abril, ela tem certeza de que a Copa do Mundo Feminina é uma das viagens, das coberturas, né? Que eu já ia fazer pro Criar, Divertir e Comunicar. E aí no meio do caminho veio o Casetv. Assim que eu saí da Globo, a gente começou a conversar e eles fecharam, me chamaram pra gente fazer junto a Copa Feminina. Fechamos esse formato, o Casimiro fica do Rio e eu vou pra lá, vou ancorar de lá e o Casimiro vai ancorar do Rio. E aí, pelo meu projeto, eu ficaria 12 dias, o início ali, né? Quase a metade. Mas aí, como agora eu tô com o Casetv, devo ficar a Copa toda. Isso é o que eu sei. Pelo meu projeto, é uma cobertura bem ampla, 360 graus, bem nos moldes do que eu fiz na Copa do Catar pro meu Instagram, né? Que ainda não tinha o canal. E aí eu me baseei nos três pilares que fazem parte da minha essência, que é a cultura, jornalismo, o entretenimento e o esporte em si, que é falar da própria Copa. Mas o objetivo é, dessas coberturas todas do Criar, Divertir e Comunicar, é proporcionar uma experiência pra quem me segue, quase que não só óbvia. Eu não vou pra Copa falar do futebol. Tem um mundo inteiro que gira em paralelo ali, em relação ao futebol numa Copa do Mundo. Eu vou pra Espanha falar das faias valencianas, que já é muito mais interessante, porque pouca gente conhece. Então, o pouco que eu falar desse evento, já consigo comunicar pra muita gente, que é um dos pilares do nome do projeto. Mas também vou falar sobre tudo que acontece na Espanha, em Valência, a história, como é a cultura, o comportamento, o entretenimento. Então, assim, é sempre uma cobertura, né? Eu tento fazer o mais 360 que eu consigo. Então, pelo meu projeto, eu já ia com essa proposta pra Copa do Mundo Feminina. E agora, com o Casimiro, eu vou ficar mais tempo, então, com mais oportunidade de falar mais sobre esse evento, que é a minha primeira Copa Feminina. É a quinta Copa do Mundo, mas é a primeira feminina que eu cubro. E... Que demais isso, né, cara? Muito. Que simbólico isso, né? Eu tô muito feliz, você não tá entendendo. Assim, é isso, eu já fiz quatro outras, mas assim, eu não sei, essa tá mexendo comigo diferente. E se eu soubesse, eu teria até feito mais questão de fazer a última, que eu já não poderia fazer, porque eu já não tava no esporte, mas não sei, ia pedir lá, bater na porta, me deixa fazer. Porque eu tô muito feliz, muito animada. Eu acho que cada vez mais, né, é mais importante a gente se juntar, se unir, dar visibilidade pra essa modalidade. E eu sou uma amante, sempre fui, das meninas, do futebol feminino, das nossas atletas, dessa modalidade especificamente, qualquer e toda oportunidade que eu tive, muito pelo meu trabalho, que me ajudou muito, né, me aproximar dessa causa. Então, toda oportunidade que eu tive, eu ajudei a levantar essa bandeira, a defender os direitos, as causas delas. E, pô, eu poder estar numa Copa do Mundo, que eu sei que é o sonho maior de todas elas e elas lá. Sim, sim. E eu junto. E você nesse novo formato também, né? Porque é tudo novidade, então, pra você. Tudo novo. A vitrine é nova, a emissora é nova, a linguagem é nova, que eu sempre cobri pra TV. Ano passado, na verdade, eu cobri pro Instagram, né, mas foi a masculina. Então, as atletas são novas, é um grande desafio, até em relação ao estudo, né? Eu tô tendo que estudar quase que do zero, porque são atletas que, naturalmente, de outras seleções, que eu quase não ouço falar, que a gente não acompanha, que a gente não conhece. Então, é tudo novo. Mas essa linguagem, apesar de ser nova, é meio contrastante, assim, porque normalmente o novo assusta, né? Esse novo tá me acolhendo mais, sabe? Ele é mais natural, né? É uma linguagem mais natural, mais pessoal, que eu me sinto muito mais à vontade, até pra errar, pra esquecer, pra confundir, coisa que eu sempre fiz na televisão, né? Sempre errei, sempre confundi. Sempre assumi meus erros, né, na televisão, desde o seguinho na Copa do Mundo, até, sei lá, já joguei celular no chão, já fiz de tudo, porque eu trabalho muito com essa naturalidade. Eu gosto de fazer, seja TV ou internet, como eu gosto de ver TV ou internet. E é o ao vivo, né? Exato. Eu gosto de ver aquela pessoa que é normal, natural, que você vê na televisão ou em qualquer tela e fala, caraca, deve ser gente boa essa menina. A gente conversou com o Tramontina, o nosso episódio do Carnaval, né? E ele tava contando que ele cobriu, sei lá, quantas edições do Carnaval e tal. E a gente tava falando sobre o Seis e Ônibus. Sim, gente. Dele. Cara, ele virou uma marca. Ele agora tá fazendo caneca, camiseta. Tem a caneca, camiseta, ele vende. O canal dele chama Seis e Ônibus. Mas se não chamasse, ia ser a maior burrice do mundo. Exato. É maravilhoso. Você tem que patentear isso. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Cara, a caneca é muito engraçada. Ele fez um relógio, o ponteiro do relógio é um ônibus, assim, ó. Ele mandou pra gente. É maravilhoso. É só pra usar esses momentos, né? Lógico. De erros. Isso. E assim, na hora que acontece, eu não sei ele, claro, mas assim, comigo, acho que o meu maior foi o ceguinho mesmo, né? Quando eu estendi a mão e ele, obviamente, me deixou ali sem ter muito o que fazer e eu morri de vergonha na hora. Você se ligou na hora? Assim, você vê que eu tenho dois momentos. Primeiro eu estendo e já tô lendo, assim, qual era a pauta mesmo, como é que a gente ia começar o papo. Então, isso aqui, pra mim, quando a diretora falava, pode introduzir o convidado, já era deixa pra eu cumprimentar e começar o papo. Então, pode introduzir o convidado. Eu já olhei e já fiz assim. E aí eu penso, ué, mas ele não vai me dar a mão, não? Aí estendi sem olhar ainda. Durou meio segundo. Quando eu olhei, eu... Então. Estou aqui com a gente, né? Me restou recolher minha mão. O estúdio, assim, escangalhando de rir. O cinegrafista sentou no chão com a câmera pra cima. E ela abriu meu ponto pra falar... Foi isso que ela disse. E eu... Ah, que bom. Tá todo mundo comigo, que bom. Fico feliz. E o moço lá, graças a Deus, bem paradinho, né? Tudo certo. Não sentiu nada. Mas assim, até eu voltar pra conversa ali, pra entender... E mais do que vergonha, eu morri de medo. Porque o meu medo, assim que eu saí do ar, eu mandei o meu pra direção. O meu medo era eles terem achado que eu fiz sacanagem. Pra zoar o cara, ou sei lá, que era uma piada de completamente mau gosto. Mas sei lá, né? Vai saber o que eles pensaram. Pra você ser engraçada. É, normalmente brincar, eu jamais faria isso. Realmente foi um descuido meu. Fui infeliz na hora. Desconcentrei e fiz isso. Mas é algo que, assim... Não, a meu favor, vários... Cara... Vários cegos depois mandando mensagem. Nossa, acontece muito. Fica tranquila. Claro, é óbvio. Até hoje. Tem um Fernando, inclusive, que a gente ficou amigo. Foi na minha peça. Que até meu nome é cego. E ele fala direto comigo sobre o que acontece com ele. As gafas que as pessoas dão. Ele é tudo bem humorado. Ele leva na boa. Então, assim, eu sei que é comum. Mas não é comum fazer um programa ao vivo durante uma Copa do Mundo apresentando o programa. Entendeu? Eu fui lá e passei por isso. E aí, mandei o e-mail pra direção. Olha, gente, aconteceu isso. Isso hoje. Eu só queria dizer que, assim, que vocês soubessem que não foi por querer. Foi realmente sem querer. Eu não sei se vocês querem me dar uma punição, alguma coisa assim, ou ficar fora do ar e tal. Mas o mais importante pra mim é vocês saberem que eu não fiz de propósito. Aí eles, na hora, não, imagina. A gente sabe. Deu pra ver. Foi super sem querer e tal. Fica de boa aí, que aí teve toda a repercussão. É isso que eu ia dizer. Na hora... Hoje eu rio disso, brinco. Eu fui no Jô Soares por causa disso. Ele me chamou pra ir lá. Mas na hora eu não tinha essa visão. E nem conseguiria ter também, assim, vamos usar isso pro lado positivo, ou vamos rir. Não. É difícil, porque veio uma avalanche de comentário, de crítica, de loura burra. Foi a coisa mais carinhosa que eu li. O meu nome ficou só depois do Cristiano Ronaldo no Twitter, como mais comentado, numa Copa do Mundo. Então, assim, eu começando na minha primeira Copa... Pessoas que nunca erram, né? Exato. Muita gente que nunca erra. Todo mundo, muita gente. Eu queria conhecer uma, mas tá difícil de achar também. Ao mesmo tempo que tem muito, eles não aparecem muito, né? Mas aí foi isso. Foi um momento meio delicado, assim. Liguei pra minha família também. Falei, gente, ó, fiquem tranquilos, tá tudo bem. O trabalho aqui, a direção superentendeu, tá tudo certo. Agora vamos esperar. E aí começou um processo que depois, que eu não sabia que na época ia ser tão importante, mas que eu viria a ter que usar depois muitas vezes, porque a gente vai criando essa casca, né? De trabalhar em público, de receber as críticas todas, de receber os xingamentos todos. A maioria deles, graças a Deus, sem fundamento nenhum, com base em nada. Dizendo muito mais da pessoa que critica do que quem tá sendo criticado. Tudo que a gente sabe, mas demora até saber, né? Não é fácil, assim, esse processo. Mas comigo começou muito cedo. Talvez por isso, hoje em dia, né? Eu falo muito em faculdade, em empresas e tal. Não sei, talvez por isso... É muito difícil bater em mim, assim. Pegar num gatilho ou numa ferida, sabe? Então, não que não tenham tentado. Mas eu normalmente costumo acionar essa casca e saber exatamente o que eu tenho que me preocupar e como podem me afetar. Ali foi a primeira experiência que eu usei essa expressão pra minha família, que até hoje eu usei agora, quando eu oficializei que saí da Globo. Que, ó, a onda vai vir, mas a gente sabe nadar. Perfeito. Então, a gente fala isso sempre. Quando eu assumi meu namoro com a Priscila também. Agora, quando eu... Na verdade, ele já sabia, né? Que eu tinha saído, já tinha tido a conversa. Mas quando eu ia postar, que aí viria toda a avalanche de novo. Sim. Aí mandei lá no grupo. Ó, vai vir a ondinha, mas vocês sabem, né? Que a gente sabe nadar. Essa frase é recorrente, então. Recorrente. E poderosíssima. Onda, onda. Onda nadando, onda nadando. Sim. Poderosíssima. E aí